Música Todo mundo junto, eu peço a força pra vocês, vamos lá Música Eu quero, eu quero, eu quero só você Eu quero, eu quero, eu quero só você Música Demorei muito pra te empolgar, agora eu quero só você Hoje estou a pensar em você, eu fico louco com você Já vai assistir coisas que eu não tenho que ser, só sinto com você Só sinto com você Eu sou a gente tem que ser, só sinto com você Música Eu tô cansado de me perguntar Quantas vezes eu nasci E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei E agora eu quero tudo lá na emoção Me enchendo o coração Me enchendo o coração Eu tô ouvindo o alto e todo mundo vê Eu quero só você Te abraço de coisas que eu não sei dizer Só se for você Só se for você Eu quero só você Eu já estou espetando você Eu fico novo com você Te abraço de coisas que eu não sei dizer Só se for você Só se for você Eu vou ouvindo o alto e todo mundo vê Eu já estou ouvindo o alto e todo mundo vê Eu já estou ouvindo o alto e todo mundo vê Eu quero só você Eu quero, eu quero, eu quero só você Eu quero, eu quero, eu quero só você Eu já estou ouvindo o alto e todo mundo vê